Oi, amigas! Meninas, eu tive uma ideia e a partir de hoje eu vou mostrar alguns lugares em São Paulo que eu adoro. Hoje a gente está no Vila Butantã, que é um espaço food truck que fica aqui em São Paulo, na Zona Sul. Meninas, o espaço é super legal, tem vários tipos de comida super diferentes, tem hambúrguer, tem pizza, comida italianesa, comida chinesa, tem... o que mais? Tem lojinhas chiquetosas, lojinhas no estilo alternativo, bem legal, vale a pena conhecer. Eu escolhi esse passeio para fazer com o Maridon e o João, porque é um lugar bem tranquilo, o ambiente também é super agradável. MÚSICA 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 Uma coisa que eu achei muito legal também, que eu vim com o João no carrinho de bebê, é que aqui tem elevador. Eu nunca fui no food truck e tem elevador. Eu achei muito legal. Tem loja vegana, que é uma coisa que eu acho que é muito legal. Loja fitness, tem gente dançando. MÚSICA 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 Que beleza. Vamos fazer aqui. MÚSICA HOJE o clima está super friozinho e eu acho que a gente acertou no passeio porque está um clima super legal o lugar é super agradável realmente foi uma boa escolha